Vocês sabiam que um mandato de senador é de 8 anos, mas que com apenas 180 dias de exercício ininterrupto no cargo, ele já tem direito à aposentadoria integral e vitalícia? Vocês querem que eu repita? Com apenas 180 dias de exercício ininterrupto no cargo, o senador já tem direito à aposentadoria integral e vitalícia. Não para por aí não, tem mais, tem coisa importante, o plano de saúde, por exemplo, dos senadores. Os parlamentares na ativa e aposentados não precisam pagar nenhum centavo pelo resto da vida por um convênio de saúde sem nenhum limite de cobertura e que beneficia seus dependentes, esposas e filhos até 21 anos. Hoje, os 81 senadores eleitos e no exercício do cargo têm direito a esse plano de saúde. E esse mesmo plano, pasmem os senhores, beneficia mais de 300 que não foram reeleitos, mas que exerceram o cargo por no mínimo 180 dias. E os aposentados, ou seja, aqueles que não se reelegeram ou não concorreram nas eleições, mais de 300. Para os senadores, no exercício da função, não há limites de gastos. E o que é que o plano cobre? Qualquer tratamento. Basta apresentar a nota fiscal para o reembolso, que só será recusado se um perito do Senado considerar a nota fiscal fraudulenta. Esse é o plano de saúde dos senadores. Mas agora tem mais, quer ver? Olha que interessante. Hoje, nós temos cerca de 15 suplentes no exercício de cargo de senador da República. Ou seja, dos 81, 15 são suplentes. Vocês agora vão compreender por que muitos dos suplentes são os que financiam a campanha dos titulares. Sabe por quê? É porque estes, invariavelmente, os senadores, se comprometem a deixar o suplente assumir no mínimo por 180 dias. E daí o que acontece? Sabe? Os suplentes passam a ter direito à aposentadoria integral e vitalícia, assim como também o plano de saúde. Mas não para por aí não. Tem mais. E mais vergonhoso ainda. Tem o suplente do suplente. E funciona assim a maracutaia. O primeiro suplente assume, fica 180 dias, depois se licencia, e o segundo suplente assume, fica 180 dias e o círculo se completa. Quer dizer, se locupletam legalmente com o dinheiro do povo. Com o nosso dinheiro, com o seu, com o meu. E além dessa questão da aposentadoria e plano de saúde, vocês sabem quanto é que ganha um senador? Bom, o senador hoje ganha por volta de 38 mil reais por mês. Pode parecer pouco, mas tem as mordomias, tem os penduricalhos, quer ver? Porque, além dos 12 salários e do 13º, cada senador ganha o mesmo valor, ou seja, 38 mil, como o 14º e 15º salários, no início e final de cada sessão legislativa. E ainda tem o auxílio de moradia, tem 5 passagens aéreas por mês, cota de correios, uma verba indenizatória de 15 mil por mês, 25 litros de gasolina por dia e outras cositas mais. Em resumo, um senador consome mais de 147 mil reais mensais de verbas públicas. Por isso, meus amigos, é bom vocês perguntarem aos senadores dos seus estados se eles pensam em propor na reforma da Previdência alguma coisa que mexa na idade mínima ou no tempo de serviço ou contribuição deles e dos demais senadores. Sim, porque durante os últimos 14 anos, todos se calaram sobre isso, ninguém falou nada. Isso sem falar no salário dos deputados, suas aposentadorias, seus planos de saúde, sem falar nos 268 milhões que o MST recebeu em 6 anos, que a UNE recebeu em um ano 44 milhões, a CUT recebeu 345 milhões de 2008 a 2015, e os 584 mil funcionários públicos que estão recebendo ilegalmente o Bolsa Família. Ah! E dos 45 mil pescadores da região de Brasília que recebem o auxílio defeso! Já pensou? Se os 45 mil pescadores de Brasília resolvem dar um mergulho no lago ao mesmo tempo? Vão aterrar o lago de pescador, só vai ver cabecinha. Saber o que é certo e não fazer nada é a pior covardia, dizia Confúcio há mais de 400 anos antes de Cristo. Pior do que isso, são os que se locupletam e são comparsas na mentira.